Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal LubaR Game, o canal exclusivo de games Hoje eu vou trazer uma dica para vocês que servem para mim também de como fazer uma boa live O que eu fui fazer? Eu avaliei que a minha live não é uma live boa, eu preciso melhorar muito na minha live Então eu fui pesquisando, olhando vários vídeos de outros canais, os que fazem umas lives boas Vendo vídeos de pessoas que dão dicas de como fazer uma boa live E vendo sites também de pessoas que falam como ser uma boa live Então eu fui pegando ali, coletando, tirando os pontos que eu achei interessante Que eu acho que é fundamental para melhorar a minha live Então eu resolvi passar para vocês, compartilhar para vocês Primeiramente, o que eu vi é o seguinte Antes de você fazer uma live, é importante você estar preparado psicologicamente Se você vai fazer uma live onde você está estressado e quer fazer uma live para te estressar De repente você pode estar dando um tiro no pé Porque você pode pegar hates, pessoas ali que vão se estressar mais ainda Se vocês não tiveram moderadores que te ajudem nesse momento Você vai sair mais estressado do que você está Então o objetivo de você desestressar vai ser pior ainda Porque você vai se estressar mais ainda Então esteja preparado psicologicamente, tranquilo, cegado Para se divertir com a rapaziada Eu estou falando live de games, tá gente? Porque videogame é diversão e entretenimento Então você está ali para divertir junto com a rapaziada E a rapaziada divertir junto com você Eu falo rapaziada uma forma de falar, mas é homens, mulheres, jovens, garotos e garotos, meninos e meninas Tá ok, gente? Vamos lá Pronto, já estou preparado psicologicamente Qual a próxima etapa do Lube Air Game? Será você testar a sua internet antes Eu uso um site chamado Speedtest Aonde que eu faço o teste do Pink, do Download e do Upload Vou falar um por um por enquanto O Pink é bom para quem joga online Ele é o inverso do Download e Upload Quanto menor o Pink, melhor é meu jogo online Porque o Pink, se não me engano, é milésimo segundo Então é o tempo de resposta Você dá um tiro até chegar no inimigo É mais rápido, que é menos segundos Se estiver muito alto, você provavelmente vai perder uma partida Porque o seu adversário vai dar um tiro E você até você dar a resposta, você já levou o tiro O Download é importante para quem quer baixar alguma coisa Baixar um jogo, baixar um programa, baixar qualquer coisa O Download, quanto mais alto ele for, melhor ainda E para a transmissão ao vivo, é o Upload Quanto mais alto o Upload, melhor vai ficar a sua transmissão ao vivo Vai ficar com uma qualidade de imagem melhor E uma qualidade de resposta melhor Lembrando, gente, vou dar um recado aqui rapidinho sobre isso As pessoas que estão no chat, no YouTube Estão fazendo uma transmissão no YouTube Tem que ter a paciência, às vezes não tem Porque o YouTube, eu vou informar para você o seguinte O YouTube demora de 10 a 14 segundos Tempo de resposta Ou seja, você mandou uma pergunta para mim O Lube RGM, que jogo é esse? Vai demorar de 10 a 14 segundos Para aparecer para mim essa resposta na tela Eu vou responder para você Vai demorar de 10 a 14 segundos para chegar até você Se você não tiver sua ida, dá uns 20, 28 segundos Se você não tiver paciência Você vai questionar por que eu não estou te respondendo Então já estou informando que o YouTube é assim Se você quer uma resposta rápida Aí são o Mix O Mix é menos de 1 segundo Você perguntou, 1 segundo chegou para mim E 1 segundo eu respondi Ok? Só para esclarecer, para tirar a dor das pessoas Fez o teste, o piloto, está tudo direitinho, certo? Antes de começar a live Preparação da lives Na minha opinião, isso aqui já é a opinião minha Vá no banheiro antes Já teve lives que a pessoa começou a live Ah, pera que eu vou no banheiro 2 minutos e eu falei, lá vou no banheiro Aí eu perguntei, pô, mas já, cara? Ah, não, porque eu já estava com vontade Mas resolvi iniciar a live Pô, vai no banheiro antes, 2 minutos Agora, aconteceu de repente, não estava previsto É outra coisa Então esteja preparado para isso Vai no banheiro antes, teste direitinho e tal De preferência, come uma coisa antes Eu faço da seguinte forma, é a dica minha Eu deixo uma garrafinha d'água aqui Uma garrafinha d'água, um copo Eu deixo meu cafezinho aqui Deixo um petisco aqui E antes eu vou no banheiro Praticamente, praticamente não Todas as minhas lives eu não me ausento das lives Não estou falando isso, gente Que vocês não vão se ausentar da live, tá? Vocês vão se ausentar Mas é para reduzir a quantidade de vezes Que vocês saem para fazer uma outra coisa Reduzir É claro que vocês vão tender Familiares, vão fazer alguma coisa Vocês vão ter que se ausentar Se for demorar muito Gente, depois outro dia eu começo a live A dica que eu dou O que eu faço As minhas lives não me ausentam Vocês não viram eu ausentar na minha live A dica que eu dou é isso Coloca uma cadeira do lado Um banquinho, alguma coisa Vai lá, coloca uma garrafinha d'água Um suco, refrigerante Um petisco ali e tal Já foi no banheiro antes Pronto, você toca a sua live Você vai se ausentar só em caso Extremo mesmo Que você precisa se ausentar Porque tem pessoas que não tem paciência De ficar te esperando E se você não tiver um grupo de moderador Que segura essa turma Eles vão sair Tá ok? Ficar se ausentando demais A live já atrapalha Tá, estão preparados Psicologicamente Já testei minha internet Tá, eu vou começar Olha, é crucial Seguir Você começou a sua live No período de meia hora ela caiu Daqui a pouco você Vou começar de novo Daqui a pouco ela caiu Eu particularmente Se ela cair a segunda vez A terceira vez Eu não faço live Deixo pro outro dia Vou testar pra ver Que tá acontecendo na minha internet Eu não faço a terceira vez Só uma vez que eu fiz isso Na quarta já acabou A live não teve mais live Por quê? Gente, se vocês ficarem insistindo Caiu a live Gente, ó Vou abrir outra live de novo Ah, vou abrir outra live de novo Vou abrir outra live de novo Cara, vocês vão perder inscritos Vocês que tem canal Vão perder inscritos Com certeza vocês vão perder inscritos Ninguém tem paciência Por quê? Vocês vão perder a confiabilidade das pessoas As pessoas vão perder a confiança em vocês E pra perder a confiança É um segundo Pra recuperar a confiança Pra levar a vida inteira Então perder por causa de uma insistência O que a pessoa que tá assistindo vai entender? Porra, esse cara tá obcecado Já vai pra 5, 6, 7, 8 tentativas Eu não vou ficar assistindo direto Não vou ficar assistindo Eu faço isso Pra aqueles colegas Mas com o intuito de ajudar eles Pra incentivar Aí eu volto várias vezes Na live da pessoa Mas Eu já alerto Você vai perder inscrito Porque a pessoa A pessoa tá obcecada Tá ruim Tá ruim Não tá legal Então não tentam gente Não tentam fazer isso E o conselho que eu dou Na segunda Na terceira Já foi melhor Deixa pro outro dia Outro dia De repente a internet tá estável As coisas tão legais Principalmente quem tem PS4 Quem tem PS4 Em determinada região Cai demais A conexão da rede A transmissão Então eu recomendo o seguinte Vai no site Nos canais Porque muitas vezes O problema tá no DNS Você tem que mudar o DNS Do seu PS4 lá Você vai lá em rede Os caras vão ensinar direitinho Vê em vídeo aí Vão ensinar Ó Esse DNS aqui é estável Vocês podem colocar Esse DNS embaixo Que você vai ser estável Então vai manter A sua A sua A sua transmissão Mais Mais linear Mais certinha Mais regular Porque tem Tem lugar Que o DNS Vai direitinho Mas tem lugar Que não E a pessoa fica insistindo Ao invés de tentar mudar o DNS Ver o que tá acontecendo A pessoa continua assistindo Insistindo Insistindo E aí Perde inscrito Por bobeira Outra coisa também Que eu acho interessante É o seguinte Aí começou a live Tá beleza Tá estável Direitinho Primeiro Cumprimentar todo mundo A educação é fundamental É muito fundamental Não abra mão da educação Dá recado Você tem que dar recado inicial Por que eu tenho que dar recado Pode dar recado Durante a live toda Você pode Mas Vamos supor A sua live vai ser upada Por YouTube Certo Então Tem pessoas que vão assistir ela Depois Mas só que Vão ver Pô 3 horas de live Não vou assistir 3 horas de live Eles vão assistir o início Da live sua Então se você der um recado Logo de cara O cara Ó Dia da minha live Alguns recados que você queira dar Logo de cara Vai ser importante Com relação a isso Pra pessoa que vai assistir Só aquele início Você fez 3, 4 horas de live A pessoa não vai assistir 3, 4 horas Porque não tá ao vivo Ela não vai interagir Não vai bater papo Já foi upado no YouTube Então o que ela vai fazer Ela vai assistir só aquela primeira meia hora Uma horinha ali Pra ver como é que foi a sua live Se você der um recado logo no começo Ela vai entender O fundamental na live Pra mim Na minha opinião é isso É a interação Tem que interagir Tem que interagir O dono da live Com os que estão assistindo E os que estão assistindo Interagir entre eles Isso é fundamental Porque Ninguém vai pra uma live Por exemplo Eu Opinião minha Gente Opinião minha Eu não gosto de ir em live Que a pessoa Colocou o jogo ali E nem falam Lá a vez o outro Falam Oi Oi fulano E volta A pessoa tá bossecada no jogo E o primeiro Eu vou ver o jogo Se é um jogo que eu não conheço Eu vou assistir o jogo O cara jogando Certo Mas chegou um certo momento Falei Bom Esse jogo eu vou querer jogar Futuramente E não tá tendo interação aqui O cara não responde Não fala nada com a gente Não sei lá Tá Tá Não tá nem aí Porque a gente tá aqui É preferível então O cara fazer Gravar um gameplay E postar no canal dele Mostrando o jogo É preferível O cara vai lá Fiz uma gravação Tá lá no meu canal Quem quiser assistir o jogo É isso Isso Eu jogando disso Beleza Outra coisa também Que eu não gosto É a opinião minha De live Que junta um grupo De colegas Pra jogar online Entre eles E o dono da live Lá Nem também responde ao chat Nem olha o chat Nem tá nem aí Pelo chat Entendeu Como se você não existisse ali Então faz um gameplay Então cara E posta Então Junta sua rapaziada Faz um gameplay E posta Quem for assistir No seu canal Vai lá Eu penso assim Eu penso assim Live pra mim Interação Cara A gente reunir O pessoal E bater papo sobre o videogame Por exemplo No meu caso é videogame Bater papo sobre o videogame Ninguém vai numa live Eu jogando Pra ver Eu fazer receita de bolo Quem tá ali É porque gosta de videogame Quer bater papo sobre o videogame Muitas vezes Quando tem uma certa amizade A gente conversa até de outras coisas Sem ser videogame Sem ser o jogo Sem ser notícia Sem ser alguma coisa do game Mas quem tá ali É pra assistir o jogo Pra interagir Bater papo São rapaziadas Eu falo rapaziada de novo São meninos Meninos Garotos Garotos Homem Mulher É uma forma de eu falar Então pra ali Pra interagir Se não tiver interação Não adianta Na minha opinião Não adianta Eu não vou fazer live Se não tiver interação Pra me interagir Aí eu posto o gameplay E a pessoa assiste no canal Então eu particularmente Eu não concordo Eu não Não Vou numa live Se tiver esse tipo de situação Tá ok Então é importante gente Essas dicas que eu tô dando aqui Que eu tô trazendo pra mim Uma live A interação é de suma importância Muito suma importância E outra coisa Caso vocês queiram Acrescentar alguma coisa No que eu falei Ou retirar alguma coisa Que eu falei Eu não concordo com isso Luiz É só deixar no comentário aí Comentário respeitoso Educado Com certeza eu vou responder Comentário com falta de respeito Mas não só Eu não vou responder De forma nenhuma Não vou responder de forma nenhuma Pode ficar despreocupado Ah eu falei Não Eu não só não vou responder a nada Vai ficar em branco ali Agora os comentários Respeitosos direitinho Com certeza eu vou responder Da mesma forma Tá ok? Então é só uma dica só Pra dar uma ajuda Pra fazer uma live Psicológico Verificação da internet Preparação do ambiente Não ficar insistindo Internet caindo direto Pra vocês não perderem inscrito Dar atenção pros inscritos Ser educado Pros que estão assistindo A educação também Entre os que estão assistindo Interagir mesmo Live é pra interação Então é isso aí Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E fui